Supremo 10.000, como você acha que seria a aparição descartada de Wolverine no filme Homem-Aranha? 2002 Eu acho que ele ia aparecer rapidamente falando quem é o Homem-Aranha, o que ele pensa sobre Ou talvez ele só xingue o Homem-Aranha mesmo João Lucas Souza, sinto que a TV Cultura decaiu, e você, sente também? Qual o seu primeiro crush? O que você acha do filme Minions 2? Você já teve um canal antes desse? De fato, a TV Cultura decaiu um pouco, o meu primeiro crush que eu lembro, sei lá, Estelar ou a Ravena de Jovens Titãs Minions 2 pra mim tem a mesma qualidade do primeiro filme Fraquinho e só foi feito pra fazer as crianças rirem Não, eu não tive um canal antes, eu já tive canais paralelos, mas não eram meus Com teoria, a Lilith poderia vencer, porque ela é onisciente, saberia exatamente o que ele ia fazer contra ela E também ela poderia manipulá-lo com palavras ou com ilusões mentais, só tendo que ele se matasse E o Capitão Pátria ser burro o suficiente pra revelar o maior medo dele e ser um prato cheio pra Lilith E essa época, um coração de Ben 10 com Meninas Superpoderosas, sim, a Megan poderia manipular o Capitão Pátria Seria bem interessante o Ben com o Alien com o Tom Ford, possivelmente a Cartoon exigiria que ele tivesse mais aparições Porque é mais rendável e faz sucesso com as crianças Agora eu não entendi essa última pergunta Bill Cypher, o que você achou da versão remasterizada de GTA The Trilogy? Eu achei uma porcaria Também, Apocalipse Marvel, Apocalipse DC, quem ganharia? De primeira impressão, o Apocalipse Marvel Mas o Apocalipse DC ganharia eventualmente O que você achou de Thor e Amor Tervão? Muito fraco, cheio de piadinhas e eu odiei o Gordon Você acha que a série Resident Evil vai dar certo? Não Pra você, quem é mais radical quando o assunto é veganismo? A professora vegana ou a Pita? A professora vegana porque a Pita aí não conseguiu alcançar o mainstream Qual você prefere? The Batman ou No Way Home? Eu prefiro The Batman Eu também prefiro The Batman Você acha que a série do Last of Us da HBO Max vai dar certo? Acho que sim O que você acha de The Central? Não tenho nada a comentar Você corre o canal chamado Enaldinho? Se sim, você acha dele? Não conheço O que você acha de All of Us Are Death? Caso você não conheça, é uma série The Walking Dead da Coreia Nunca assisti Ovelha Artística 145 Se o Saitama atual fosse mandado para o universo do SCP, como você acha que ele sairia contra os SCPs? Levando a lógica de One Punch Man e os novos informações sobre a evolução do Saitama E como a fundação reagiria a ele? Muito possivelmente ele conseguiria destruir facilmente qualquer SCP sem muita dificuldade E eles tratariam ele como Keter Mas devido a sua natureza pacífica e meio abestalhada, ele seria classificado para uma classe mais baixa Supremo, 10 mil Qual sua teoria sobre a nova vilã saga de Sonic Frontiers? Você acha que ela vai ter alguma ligação com o Infinity? Eu, sinceramente, não acompanho muito a franquia do Sonic Então não estou ligado em relação às teorias Conheço o irmão de Joréu, só que não é meu desenho favorito Entre os três, o feedback cromático consegue absorver Agora o Kevin morre O T-800 Sangra por causa de sistemas complexos e a falsa carne que permite que ele viaje no tempo Eu gostei só da Gabi Gabi de Toy Story 4 E eu conheço o desenho de Gemini 8, só que eu nunca assisti Darth Vader, o que você acha de Assassin's Creed? Legal Qual filme você achou que ia ser bom, mas acabou se decepcionando e o contrário? Toro Amor de Trovão, achei que ia ser um filme que ia ser muito bom, mas eu me decepcionei Agora um filme que eu achei que ia ser ruim é o filme do Sonic Se você fosse um animal por pelo menos um dia, qual você seria? O Peter ruim Você já pegou Covid? Infelizmente eu já peguei Covid no início desse ano Aparentemente eu peguei a Omicron Não tive sintomas graves e... Aparentemente eu não tenho nenhuma sequela O que você acha da cultura LGBTQIA? No papel, a luta deles é válida e eu admiro bastante Mas sendo bem mais transparente, tem algumas atitudes que eu simplesmente discordo e até abomino Que eu só não vou me aprofundar Porque esse não é o foco do vídeo E se eu explicar muito mal explicado, vocês vão achar que eu sou preconceituoso Qual comida você mais gosta e qual você mais odeia? Eu fico entre hambúrguer e sanduíche como coisa que eu gosto Agora uma comida que eu não gosto é piqui A Katos que versa os 10 mandamentos de Nas Faisai Quem ganha? Eu acho que os 10 mandamentos, mas eu não analisei Qual foi a ideia mais ridícula que você já viu ou já teve? Luvas pra lagostas Você conhece o canal do Otário? Não Você acha que o live action do Pinoc vai dar certo? Não O que você acha de My Little Pony? Eu não tenho nada a falar Você acha que os desenhos de hoje em dia não tem o mesmo carisma de antes? O que na realidade aconteceu é que diminuiu a quantidade de desenhos Que realmente deixam entretidos com a história Como você faria a sua própria série? Seria uma ficção científica inspirada em Sensei e Robocop Qual que você prefere? Chaves ou todo mundo odeia o Chris? Chaves Você já foi ao KFC? Não que eu me lembre Supremo 10 mil Já reparou que cada ano que passa mais rápido que o outro? Porque antigamente o ano pra nós passava muito lento Como 2012 ou 2015 Mas hoje em dia cada ano parece que passa 4 meses E sem falar que falta poucos meses pro ano acabar Tem uma explicação matemática Porque quando a gente é bebê O ano representa cerca de 80% da nossa vida parece Aí quando temos tipo 12, 13 anos Representa 50% da nossa vida Aí quanto mais velho vai ficando Vai diminuindo a porcentagem E a impressão que a gente tem é que o ano tá passando mais rápido Ou seja, sei lá Uma pessoa de 50 anos Um ano pra ela representa 0.75% da vida dela David Stones Nunca gostava pra caramba Era um jogo de geografia que eu usei muito pra estudar Agora um jogo que eu nunca gostei foi um de pirata Que tinha aqui em casa só que eu não lembro o nome O que você faria se visse um fanboy chato De Naruto e Dragon Ball na sua frente Eu deixaria os dois se matarem Tá fazendo uma poção? Foi só 5 porque eu tomei sem ideia Não, eu não tô fazendo uma poção Pra todas as perguntas Sim, Princesa Yasmin e All Star Games Qual desenho da cartão antiga você mais gosta Da cartão moderna que você mais gosta O mundo antigo que eu gostava pra caramba Era Ben 10 Agora com uma recente O mundo de Greg Fala dos quais são os seus 5 casais favoritos de Mario Que você gosta e 5 que você não gosta Eu pra ser sincero não acompanho o Mario o suficiente Pra montar uma lista de 5 Você jogou algum jogo spin-off de Sonic? Se sim, quais jogos spin-off você gosta e já jogou? Não, nunca joguei um jogo spin-off de Sonic Você pretende fazer um ranking dos filmes da Disney em breve? Não, porque além dessa lista ficar facilmente datada Ela também dá uma canseira de fazer Quais são os spin-offs de desenho que você gosta e quais você não gosta? A Pantera é cor de rosa Los Casagrandes Agora o que eu não gosto é Planeta Xim e o Show do Patolino Manda salve, por favor Adoro muito o seu canal e seus vídeos Um salve pra você! Arthur, melhor O que você acha dos youtubers que dizem no começo dos vídeos algo tipo Se não der like agora você vai cair um boeiro Ou do tipo Se você não assistiu o vídeo até o final Você vai ter má sorte O ano inteiro Simplesmente estúpido e baixo Mateus00gamer O Goku no instinto superior completo poderia derrotar o Saitama atual no mangá? Não Arthur, melhor Porque as mulheres descobriu os seios dos homens não Uma pergunta nojenta Como deve ser a centopeia humano vomitando? Você conhece a Zend Evil? Eu não gosto quando pego algo que não é de terror e transforma em terror Por isso eu não gosto do Sonic XM E eu não gostei da ideia de fazer um filme de terror do Sinopul Você concorda comigo? Que eu sei o masculino não é uma zona erógena igual do feminino Se fosse a centopeia da frente ele só vomita Agora se fosse a centopeia de trás vai encher a bunda do alto de vômito Sim, eu conheço a Zend Evil e eu concordo contigo Mas eu vou dar uma chance pro filme de terror do Sinopul só pelo meme Otávio Silva Escolha três pra te proteger e o resto não terá de matar Superman, armadura cósica, mandrake, homem molecular, proteger, visão, casa das ideias, tamo, regulador astral Faço Superman, armadura cósica, proteger e tamo, regulador astral Quem você acha que vence? Proteger, Marvel ou Superman, armadura cósica? Eu acho que o proteger Supremo 10.000 O que você achou do último episódio da terceira temporada de The Boys? Eu preciso urgentemente da quarta temporada Mr. Bell O que você acharia se existisse uma praga de escorpiões? Um pesadelo Leo Ramos Você acha que o DNA do Sonic, Meninas Superpoderosas e Homem Aranha poderiam estar no Omnitrix? Sim, eles poderiam estar Mas se o usuário for o Ben, muito possivelmente ele não viraria o Homem Aranha Você já teve algum brinquedo do Ben 10? Se sim, quais você já teve? Eu já tive um boneco do Glutão Um boneco do Fogo Fato Um boneco do Cromático Um boneco do Artropod Um boneco do Enormossauro E eu já tive o próprio Minitrix da série clássica